Olá, hoje eu vou trazer pra vocês um teste pra testar a sua potência pra ver se o seu amigão está com uma angulação boa e ele está saudável ou se ele está com problemas e está com uma angulação muito baixa e esse teste pode ser feito aí no conforto da sua casa agora eu vou falar duas coisas que é de extrema importância este teste, ele deve ser feito no período da noite enquanto você está dormindo porque quando você está em estado de descanso não tem interferência do mundo externo você não está estressado, você não está ansioso, você não está nervoso e isso vai fazer com que o teste tenha uma eficácia e uma precisão melhor outra coisa importantíssima neste teste é que você faça ele por 5 dias consecutivos sem interrupções todas as noites neste período este teste é bem simples, barato e qualquer indivíduo pode aplicá-lo com muita precisão você como um amigão flácido, você vai pegar uma fita adesiva que não seja tão resistente porque ela precisa se romper ao longo deste teste ela não pode ser tão difícil de se romper, ela não pode ser tão difícil de se descolar as partes onde estavam coladas mas para que que precisa dessa fita, porque você precisa durante esse teste que ela se solte, que ela rasgue, que ela se rompe enquanto o amigão se levantar à noite e como que você vai fazer esse teste, depois que você tomou seu banho com um amigão flácido, você vai pegar essa fita e enrolar no seu amigão feito isso você vai dormir normalmente pela manhã você deve verificar e confirmar se essa fita se rompeu ou se a parte que cola, que prende os dois lados, se deslocou, se soltou neste caso você vai avaliar a integridade dessa fita ela está como você colocou ou ela se deslocou, esticou, aterrompeu toda essa análise deve ser feita no amanhecer, no dia seguinte e esse processo que eu acabei de falar deve ser feito por 5 dias então você faz toda noite, fiz uma noite, vou dormir a hora que eu for dormir novamente, a noite eu refaço da mesma forma e todos os dias avaliando a integridade dessa fita com isso, com esses dias consecutivos, você vai ter um melhor entendimento do teste você vai conseguir um resultado bem expressivo e bem eficaz é extremamente simples e vai dar resultados significativos e elementos importantíssimos para você avaliar a qualidade da sua potência este teste vai avaliar principalmente se essas falhas que vem acontecendo essa angulação baixa que está acontecendo ela é problemas físicos ou de punho psicológico e emocional que vem atrapalhando aí a sua potência e a qualidade da levantada do seu amigão mas qual é a lógica para entendimento? se é físico, se é psicológico? é bem simples quando o amigão não sobe por problemas de saúde, problemas físicos como colesterol, pressão alta, entre outros as levantadas que o amigão lhe dá à noite, involuntariamente elas são bem escassas, são bem baixas o número de vezes que ele levanta e não costuma ser forte o bastante para uma situação dessa onde está o amigão ali preso por uma fita ele não consegue romper essa fita nesse caso seu amigão tem dificuldade de chegada de fluxo e ele não levanta adequadamente por isso vem falhando, por isso vem te dando problemas e te causando constrangimentos agora se o seu problema for de algum punho emocional psicológico quando você dormiu, seu amigão vai levantar de 3 até 5 vezes sem que você perceba significa que quando você está ansioso, nervoso ou muito preocupado você tem essa queda, essas falhas que vem acontecendo e quando você está relaxado, está dormindo e não tem nenhuma interferência externa ele trabalha normalmente, ele se levanta, recebe o fluxo necessário ele vai ter força o suficiente nessa situação caso essa fita apareça rompida, descolada você pode confirmar aí que está tendo uma chegada adequada de fluxo no amigão que você não tem problemas de intervenções por problemas físicos no seu amigão aí você tem aí uma informação confirmada que o seu problema, aquelas falhas ou aquela angulação baixa que vem acontecendo ela é por questões do seu emocional e que quando você não está sob estresse, sobre preocupação sobre tensões do dia a dia você tem a potência normal você tem a chegada de fluxo normal então está tudo ok esse teste é de extrema importância para você fazer essa avaliação feito isso você já tem um resultado você pode identificar se é característico de problemas fisiológicos é quando essa fita não se rompe, não se move, não se repenha, não se desloca então é questões físicas, é problemas fisiológicos se essa fita se rompeu, se deslocou ou esticou e quase se rompeu você vai perceber que é questões emocionais por questões físicas o amigão não tem essa capacidade por questões emocionais, ele tem essa capacidade ele não atua no dia a dia porque você está promovendo interferências como nervosismo, ansiedade entre outras preocupações diárias que é uma coisa até fácil de resolver diante de uma situação fisiológica e esse teste ele é muito plausível para jovens que passam por alguma dificuldade de estabilidade começar a falhar geralmente é por problemas psicológicos porque ele não tem uma idade avançada ele ainda não está com problemas fisiológicos no organismo então esse jovem tem essas dificuldades começa a ter essas falhas aí ele pode fazer esse teste para verificar e confirmar ser questões emocionais caso ele perceba que não é o emocional porque o emocional ele pode se controlar ele pode ir fazendo uma terapia é bem mais simples a resolução caso seja físico aí ele tem que procurar um especialista e entender e investigar o que está motivando essas falhas e essa potência tão baixa e com jovens sempre acontece esse tipo de dúvida que ele fica será que eu tenho um problema grave? será que é normal? aí com esse teste você vai ter uma avaliação muito precisa então recapitulando você põe a fita no amigão e vai dormir por 5 dias consecutivos e você vai avaliar se essa fita se rompeu mais vezes você não tem problema com o seu amigão você tem algum problema emocional você tem que ver qual é o problema o que está te incomodando para que você não consiga se concentrar e levantar o amigão se essa fita não se rompeu e ela está exatamente como você colocou você não viu nada interferindo na integridade dessa fita você pode ter certeza que seu amigão não está tendo uma chegada necessária de fluxo e que também pode estar relacionado a problemas mais graves então você vai procurar um especialista de caráter de urgência para verificar o que está acontecendo não é um teste qualquer é um teste de avaliação eficaz que você pode sim ter um resultado aí na sua casa de como anda a sua potência de como anda a saúde do seu amigão agora faça o teste aí na sua casa é bom saber como anda a saúde do menino aí afinal você precisa dele para trabalhar eu encerro esse vídeo por aqui é um vídeo relevante importante esse vídeo ele é uma ajuda para quem quer fazer uma autoavaliação e descobrir o motivo a ação daquelas falhas daquela angulação mole então você fazendo esse teste você vai saber o motivo espero ter gostado desse conteúdo se gostou chegou até aqui achou interessante relevante você curte porque quando você curte o youtube entrega esse vídeo para mais pessoas que também pode achar interessante e para mim também eu vou entender que esses conteúdos são importantes para vocês eu vou continuar abordando temas como este aqui no canal então fico por aqui te encontro em outro vídeo e até a próxima e aí e aí e aí e aí